Bom dia, presidente. Bom dia, deputado Pedro Kemp, a todos os colegas. Gostaria de registrar aqui, senhor presidente, a presença do Adriano, liderança comunitária da região da Rômics, Paulo Coelho Machado, Centro-Oeste. Seja bem-vindo, viu, Adriano? E até uma minária de Naviraí, que também prestigia a nossa sessão. Seja bem-vinda a esta sessão. Senhor presidente, vou encaminhar à mesa algumas indicações à Secretaria de Urbanismo de Campo Grande, na pessoa da doutora Cátia Sirene Sarturi, solicitando com urgência a poda de árvore, localizada na rua Paulo Celestino, em frente ao número 279, no bairro Aerohanço. Também ao senhor Janine de Lima Bruno, ele que é o diretor-presidente da Agetran, a viabilidade, estudo de viabilidade para a instalação de um semáforo à rua Francisco José Abraão, esquina com a avenida Duas Vilas, no bairro Coronel Antunino. E ao atual secretário de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, solicitando a reposição de tampa de bueiro, localizada na avenida Ernesto Geisel, no bairro Bandeirantes. E encaminhamos, senhor presidente, um projeto de lei que fica declarada a utilidade pública estadual para a Associação Ponta Poranense Esporte e Vida, com sede e município em Ponta Porã. A referida instituição, senhor presidente, é uma associação com sede e foro no cidade de Ponta Porã, uma sociedade civil de direito privado, de caráter social, esportivo, paradesportivo, educacional, cultural, de prática esportiva e sem fins lucrativos, com personalidade jurídica distinta de seus associados, fundada em 13 de fevereiro de 2009. A proposição foram anexadas as documentações previstas na Lei nº 3.498, de 13 de fevereiro de 2008. E, por último, senhor presidente, é com tristeza que eu registro e encaminho também uma moção de pesar ao nosso querido Raul Ratier, que infelizmente perdeu um filho de 19 anos. Raul Ratier Jr., que infelizmente suicidou ontem, meio-dia, e eu fico a imaginar a tristeza que paira no coração, na alma e na vida de todos os seus familiares. Então, nesse momento de dor e saudade, que Deus dê força ao Raul, um grande amigo nosso, amigo do coronel Davi. E a gente fica muito triste. E é um assunto tão delicado. Nós já fizemos aqui algumas audiências públicas sobre esse tema. O suicídio é uma realidade. De Mato Grosso do Sul, o deputado Pedro Kemp, V. Exª, que é psicólogo, sabe muito bem disso. Eu não sei hoje, mas já se tornou o terceiro estado da federação com o maior índice de pessoas que tiram a sua própria vida. E o pior é que cada vez mais, precocemente, as nossas crianças, com a depressão, com tantos problemas, infelizmente têm chegado a vias de fatos. E é com muita tristeza que a gente encaminha essa emoção de pesar ao Raul e aos seus familiares. É o que tinha, Sr. Presidente. Obrigado. Obrigado.